Para incentivar o uso sustentável dos recursos naturais pelos povos da Amazônia, o programa Áreas Protegidas lançou dois editais com propostas de ação sustentável. O repórter Ricardo Carandina traz para a gente mais informações sobre esses editais. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. Esses dois editais têm propostas de planos de ação para comunidades tradicionais e também para povos indígenas que vivem em unidades de conservação na Amazônia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Trajano Quinhões, que é assessor do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Bem, como é que funcionam esses editais? Boa noite. No dia 7, semana passada, o ARPA publicou dois editais de financiamento de projetos que visam a integração das unidades de conservação com comunidades residentes nessas unidades de conservação, ou circunvizinhos, que visam o fortalecimento da organização dessas comunidades e visam incentivar o desenvolvimento sustentável nas unidades de conservação que já recebem apoio do Programa ARPA em seus processos de consolidação da gestão. Que tipo de ações são contempladas? São contempladas duas gamas de ações. Ações de fortalecimento da organização dessas comunidades, que visam estruturar melhor essas associações comunitárias, como interlocutoras mais capacitadas dentro das unidades de conservação, e visa também o financiamento de ações, de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, que podem ser planos de negócio, equipamentos, treinamentos técnicos, consultorias diversas, compra de equipamentos, etc. Quem é que pode participar desses editais e o que essas entidades ou pessoas devem fazer para participar dos editais? Esses editais são muito importantes, são um investimento muito importante do Programa ARPA. Ao todo serão 4 milhões investidos, serão 19 projetos financiados, podem participar das unidades de conservação que já recebem apoio do Programa ARPA em seus processos de consolidação, que são 95 unidades de conservação. Então quase metade do bioma Amazônia hoje recebe apoio do ARPA em seus processos de estruturação das unidades de conservação. Então essas unidades são as unidades capacitadas, unidades de conservação capacitadas, e basta que os órgãos gestores acessem o nosso site, que é www.programaarpa.org.br, e acessem o edital e os formulários para o pleito, para participarem desse, para submeterem suas propostas. Obrigado então, Trajano Quinhões, assessor do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, reforçando, Renata, que o edital vai até o dia 8 de abril, os editais vão até o dia 8 de abril, e tem informações também no site do Ministério do Meio Ambiente, que é o www.mma.gov.br.